O meu amor, da luz de chão No mar uma muda, falou o vento de amor Quando a minha essência foi somente o instante A rosa do mar ou o cravo de abril Então, meu amigo, não espereis comigo Estarei feliz A luz ter a mar A paz suprema Que vem alcançar Que vem regressar A paz do mar 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 A paz do mar